Música Amém, bom dia, coloque a mão no coração, vamos falar com Deus Ó Deus meu Senhor, aqui estamos nós Viemos até o Senhor com o coração aberto Nós dependemos da Tua presença Deus perdoa as nossas falhas e pecados Nós somos muito falhos Ai de nós Senhor Senhor, porque nós perecemos Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros Senhor Eu preciso que o Senhor venha ao nosso encontro, que tenha misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Do que pensamos Falamos, fizemos Algo que tenha entristecido o Teu Espírito Santo Nós precisamos demais da Tua presença e da Tua direção Se o Senhor não estiver no nosso meio, não tem sentido Deus nós sabemos que Uma atitude errada pode Colocar uma separação entre nós e o Senhor gravíssima E nós não queremos separações Nós não queremos nenhuma separação Nós precisamos demais do Senhor e da Tua presença na nossa vida Senão nós não vamos a lugar nenhum Não a um bom lugar Não a um lugar que sonhamos As pessoas estão indo para muitos lugares Mas não estão conseguindo chegar onde sonham Porque precisam da Sua proteção E sem a Sua bênção e direção Não vamos além Nós precisamos do Senhor É impossível ir longe de ser o Senhor Então nos perdoa, nos cubra com Teu sangue Passa do Teu sangue sobre mentes Olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito Pensamentos e sentimentos Passa do Teu sangue sobre o subcalciente de cada pessoa Que seja lavado com Teu sangue purificado Eu peço que assuma o controle desta reunião E fale aos corações Eu não posso realizar nada se não estiver aqui A Tua presença que faz toda a diferença Se não estiver aqui não tem sentido Não vamos ter muito progresso Uma coisa muito pequena, rasa, talvez nada Eu não posso fazer nada, nem por mim Se não for com a Sua direção Preciso da Sua direção Então nos cubra com Teu sangue E abençoa a nossa vida Assuma o controle desta reunião Obrigada pela vida, pela salvação Pelo nome escrito no livro da vida Pelas oportunidades que tem nos dado O Senhor é um Deus bom Passa do Teu sangue sobre todo o Ministério Mudança de Vida Eu quebro obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós Eu desfaço todas as obras do inferno contra nós Todas as obras do mal eu desfaço agora Eu quebro toda a obra do inferno Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos Rituais diabólicos, orações contrárias Eu destruo em nome de Jesus Todo desejo contrário Todo espírito da maldade, da falsidade, do cinismo Eu repreendo agora em nome de Jesus Onde houver um espírito maligno Que acolhe projetos escondidos Maldosos, perversos Hipócritas Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo Nós repreendemos agora Onde houver um mal Dominando mentes e corações Nós repreendemos em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder sobre nós O sangue de Jesus nos garante a vitória Abençoa nossa vida Todo o Ministério Mudança de Vida Abençoa todo o nosso povo E assuma o controle deste trabalho É por amor ao teu nome Peço que tenha misericórdia de nós Por amor ao teu nome Porque dependemos do Senhor, Deus Obrigada por tudo Seja conosco mais uma vez Hoje nesse sétimo jejum Dos meus projetos de conquistas Para 2015 É uma grande vitória para nós Eu me sinto abençoada Cada oportunidade que temos De invocar o teu nome É um grande presente do Senhor para nós Eu te agradeço e te amo muito, Deus Amém Amém, amém Graças a Deus, amém Sente-se por gentileza Diga comigo Obediência parcial Não é obediência É desobediência Quando nós falamos de obediência Logo Pensamos em coisas Bem maiores Digamos assim A Bíblia diz que as raposinhas É que destroem a vinha Então as pessoas ficam de olho Nas coisas que Dentro de uma visão Religiosa Religiosa É o que pesa mais Na verdade Para Deus Não tem isso Não tem um pecado Um pecadinho Ou um pecado grande Aquilo que contraria Que contradiz a sua palavra É pecado E eu penso Que a religião Leva as pessoas A focarem tanto Em algumas coisas Que Muitos estão Frustrados Andando ao redor Da mesma montanha Chateados Com seus resultados E pergunto Bom Mas eu agora sou cristão Eu me batizei Eu tenho a Bíblia Eu vou à igreja Eu não faço isso Eu não faço aquilo Eu não faço aquilo outro Agora eu não bebo mais Eu não fumo mais Eu não vou mais Aos bailes As baladas Eu não me prostituo Eu não adutero Eu não faço isso e aquilo Bom Então Agora eu sou cristão E aí Dependendo Da Da doutrina De cada denominação A pessoa ainda Se apega A alguns usos E costumes Então Algumas pessoas Elas Mudam o penteado Agora elas não fazem isso Elas não usam Algum tipo de roupa Bom E isso é ser cristão Agora eu sou crente Eu Sou evangélico Agora Porque eu faço parte De uma comunidade evangélica Porque nós cantamos louvores Porque eu faço parte De algumas Eu participo de algumas cruzadas Alguns shows Eu sou evangélico De alguns eventos Do meio evangélico Eu sou evangélico Eu tatuei Jesus No meu corpo Eu Tatuei Eu Adesivei meu carro Aí vai de cada religião Cada Doutrina De nome nacional Algumas pessoas Acham que para elas serem Manifestarem a fé em Jesus Elas precisam ser muito feias Muito Estranhas Outras Elas precisam ser muito moderninhas Elas Agora Ela é Ela é cristã Então Ela quer manifestar isso Para todo mundo ver Você vê manifestações várias Alguns Se cortar a ponta do cabelo Ele vai para o inferno Se raspar o braço Se usar o homem A camisa desabotoada Um botão apenas Ele está cometendo um pecado Gravíssimo Aí aqueles que são mais moderninhos Chamam esses de religiosos Aí os moderninhos Agora eu sou de Jesus Eu boto um brinco na orelha Eu me tatuo inteiro Eu fico muito moderno Porque eu não sou religioso Essa é a imagem De que eu não sou religioso É porque eu sou altamente moderno E aí cada um fica brigando Por uma ideia E quem está perdendo com isso É o evangelho Você usa isso Você não é de Deus Você usa isso Você vai para O inferno Se você se importa assim É porque você é um religioso Mas se eu não me importo assim É porque eu sou Um cristão Verdadeiro Hoje tem muita gente se perdendo Elas saem de um extremo ao outro São os excessos Falta equilíbrio Eu penso que todo aquele Que tiver um coração Puro diante do Senhor É que vai encontrar Se com ele Não é o que não corta o cabelo Ou que raspa o cabelo Eu creio Que há Que todo cristão Deveria Representar bem Sem excessos Os excessos Atrapalham Eu não acho Não penso Na minha visão Que uma imagem descuidada Seja boa para o evangelho Mas também não penso Que uma imagem Tão moderna Moderna Não estou Presta atenção Não estou criticando Mas creio Que isso não faz De mim Uma pessoa Eu sou Um cristão Moderno Então as pessoas Vão querer mais Jesus Porque É Eu me tatuei Eu botei Um homem Botou um cabelo Bem comprido E um brinco E uma coisa Então ele é bem Descolado E moderno Isso faz dele Um cristão Livre E que ele Não é Religioso E talvez ele Possa estar Agindo de forma Religiosa Tanto quanto Aquele Que tem Uma outra Imagem Tão fechada Arrecatada Eu estou me fazendo Entender Porque nem uma Coisa Nem outra Determina Se você vai Para o céu Eu penso Que há Excessos E que as pessoas Estão presas Em coisas E brigando Por essas Coisas É o que é Pior Elas se Preocupam Com essas Coisas E Também Tantos Movimentos Se uma Pessoa Não tem Um movimento Quase que Histérico Ele Não está Cheio Do Espírito Isso é Uma Inverdade De forma Alguma Na minha Visão De fé Os excessos Têm Prejudicado O evangelho Muitas Pessoas Não querem Jesus Porque os Cristãos Vivem Brigando Um Ataca O Outro Cada Um Quer Defender Uma Ideia Que Muitas Vezes A Maioria Dessas Defesas Todas Que muitos Ficam Fazendo Não Vai Afetar Nada Não Muda Nada Não Evangeliza Não Atrai Almas Não Coloca Pessoas No céu Então Um Cristão Verdadeiro É aquele Que se Que tem Responsabilidade Com Aquilo Que ele Sabe Que é Certo Ele Não É aquele Que faz Porque Todo Mundo Está Fazendo E Isso Tem Sido Um Grande Problema A Moda Agora É Essa A Moda É Essa A Moda É Essa Cada Hora Tem Uma Moda Algo Que Dizem Que Está Acontecendo E É Por Isso Que Muitos Não Querem Jesus Porque Julgam Que Esse Povo As Pessoas Ficam Elas Aceitam O Senhor Recebem Jesus Como Seu Salvador Elas Ficam Na Opinião De Muitos Desequilibradas Estúpidas Falta Sabedoria Eu digo A você Que Muitas Pessoas Estão Frustradas Perdidas Nessa Sua Caminhada Com Jesus Porque Até Hoje Não Se Encontraram Em Cristo Estão Procurando O lugar Perfeito Ele Não Existe Aí Elas Deixam Entrar Uma Visão X A Visão Tal E aí Ora Elas Querem Pender Para Essa Depende Do Momento Que Elas Estão Vivendo Como Elas São Movidas Por Emoções Por Sentimentos Se Elas Estiverem Vivendo Um Momento De Problema Uma Situação Elas Começam A Ficarem Confusas Perturbadas Mas será que Eu estou no lugar certo Que eu acho que quando eu estava lá Estava sim Ah quando eu estava lá Não sei aonde Porque elas até hoje Não tiveram encontro com Deus Então elas acham Que é o lugar Na verdade O lugar É o seguinte Se Prega a palavra Com responsabilidade Não com acréscimos Se a palavra é pregada Sem Nenhuma tendência Sem acréscimos Com A seriedade Se é dado Se é dada A importância A palavra Esse é o lugar certo Então eu não vou dizer pra você Que o lugar certo É o ministério A mudança de vida Porque eu estaria Sendo uma estúpida O lugar certo É onde você ouve a palavra Com seriedade Sem excessos Onde você é ensinado A temer a Deus Onde não é ignorado Coisas que normalmente São ignoradas Esse é o lugar certo Eu penso que Onde há excessos Exageros Coisas bizarras Deus não pode estar nisso Não pode Onde pessoas são manipuladas Visivelmente E elas não são ensinadas A ter uma fé independente Totalmente independente De Deus Creio que há algo errado aí Que precisa ser mudado A Bíblia fala De sete igrejas Em apocalipse Cada uma O senhor Cobrou uma coisa E a igreja Que parece ter se aproximado Mais daquilo que o senhor Queria Não era a igreja Mais rica Mas também Não era a igreja Miserável Foi a igreja Em que Mostrou Ter um Um desejo Por guardar A palavra Do senhor Que foi a igreja De Filadélfia Mas tem outras Que passaram Outras que foram Duramente Cobradas Que você mesmo Pode ler lá Se nós não passarmos Pelos pequenos Testes Deus não vai poder Nos colocar nos grandes Então eu penso Que muitos cristãos Estão fracassando Naquilo que eles acham Que não é importante E que na verdade É o que vai chamar A atenção E que vai tocar Pessoas E que pessoas Vão querer O que você tem Porque esse é o objetivo Não é só A sua vida Ficar maravilhosa Agora Mas é você Conseguir Contagiar Outras pessoas Que pessoas Queiram O que você tem Que o que acontece É que muitas pessoas Não querem O que muitos Têm A fé dele Porque É uma coisa É uma coisa desequilibrada Indisciplinada Bagunçada E as pessoas Não querem Então muitos Muitos cristãos Eles Não só Estão perdendo Na vida deles Como estão Também perdendo A oportunidade De contagiar Outras pessoas Por intermédio De cada atitude Que ele ignora E que ele acha Boba Aqui Em Mateus 25 21 Diz assim Diga comigo O senhor O senhor Respondeu Muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel No pouco E eu O porei Sobre o muito Venha E participe Da alegria Do seu senhor Eu creio Que muitas vezes Deus vem e fala Aqui dentro De nós Você tem uma Uma inquietude Uma Uma sensação Aqui dentro De que você Tem que fazer algo Que você tem que parar De fazer algo Você sente Aqui Mas muitas vezes Você acha tão pequeno Tão bobo Que você não reconhece Que a voz de Deus É uma sensação Aqui dentro E é Deus Falando com você Vá visitar Seus pais Você é cristão Vá pedir perdão Aos seus pais Você é cristão Você não precisa Comer um segundo Pão francês Você não precisa De mais uma xícara De café Essa é a sua cesta Leve o carrinho Do supermercado lá Senhor O estacionamento Está cheio Todo mundo faz Todo mundo Não está indo Para onde você Está indo Todo mundo Todo mundo Não tem Sensibilidade A voz do espírito Todo mundo Não está indo Para o mesmo lugar Que você está indo Você está indo Para um outro lugar Você tem sensibilidade Ao espírito santo Você tem sensibilidade A voz dele Que diz Seja disciplinado Porque a bíblia diz Sobre disciplina Que fala Seja determinado O tempo em que você Está gastando Discutindo Se é ou não De Deus Você já teria Feito Uma pessoa Vai atravessar Ela diz Mas ele nem está Na faixa Ele é o pedestre Você é cristão Você vai partir Para cima dele Vai buzinar É isso que a bíblia Ensina Amor Não é essa Peguice Que está por aí E que existe Por aí Amor É atitude É ele Que está errado Amor É atitude Você é cristão Tem um adesivo Talvez no seu carro Quando você Passar por ele A sua atitude É diferente Vai levá-lo A pensar Aí há uma Pessoa Diferente A pessoa Que está do seu lado Que empurrou O carrinho Do mercado Ali no outro Até bateu no outro carro Não quer nem saber Ver você andando Aquela distância Para fazer Um trabalho certo Pensa De que planeta Esse sujeito é Ele entra Tem um adesivo Ele olha Para o seu carro Tem um adesivo Que está falando De Jesus O seu comportamento Com Jesus Seu comportamento Jesus Bom Até que enfim Um cristão Que faz a coisa certa Na escola Você é igualzinho Os amigos Todos os colegas Todo o pessoal Da sala No intervalo Você age Igual todo mundo Nas redes sociais Você É adolescente Que faz o biquinho Porque se não fizer Biquinho Não é moderninha E tem algumas Que por favor Senhoras Não façam isso Por favor Passou dos 40 Não dá certo Bom senso E caldo de galinha Não faz mal Ninguém Não faça Tem coisas Que não tem nada De bonito Um faz E sai todo mundo Na onda Fazendo Como se aquilo E o que é isso? Você olha e diz Que isso? O que é isso? Você vê que a pessoa Não fez Porque ela acredita Naquilo Porque realmente Ela acha aquilo Interessante Que aquilo vai fazer Algo de diferente Importante Na vida dela Ela faz Porque Todo mundo fez Mas todo mundo Não está indo Para o mesmo lugar Que você Espera aí Qual o destino Que Deus traçou Para você? Onde você Pretende chegar? Você diz Que quer ser Grande e forte Quer viver Coisas fora Do comum Bom, então Você não pode Ir na onda De todo mundo Você não pode Então na escola Qual o seu comportamento? Como você reage? Bom, no seu trabalho Vamos ver Você é cristão Tem um adesivo No seu carro E fala de Jesus Para os funcionários Mas você só chega Atrasado No seu trabalho Nossa Cadê a disciplina Que a Bíblia Fala em Hebreus? Que a Bíblia bate Tanto A palavra fala Tanto Não, mas isso é uma coisa Pequena Eu estou evangelizando Você poderia evangelizar Com o seu bom testemunho Chegando cedo Andando uma milha a mais Fazendo direito O seu trabalho Sendo cordial E apoiando Seus amigos Seus colegas De trabalho Se você só chega Atrasado E você faz Só o que é mandado E ainda de qualquer maneira Cadê a excelência? Nós vivemos Uma sociedade Onde ser medíocre É normal Acontece que a Bíblia Fala E ensina Sobre a excelência Daniel foi um homem Que viveu Com excelência Um homem que tinha A Bíblia diz Um espírito excelente Porque o comportamento Dele Era excelente Disciplinado Rigoroso Com as coisas de Deus Procuraram pegá-lo Em toda a Babilônia Em alguma coisa E não conseguiram Porque ele era pontual Ele era organizado Ele era responsável Ele era sério Ele era correto Não havia desonestidade nele Ou ele cumpria Com as suas obrigações Ele tinha trato Ele tinha palavra Ele não tinha Um adesivo no carro Ele tinha um comportamento Sério A Bíblia não diz Que ele vivia Com pieguices Tentando Tentando converter Converter Todo o pessoal Da Babilônia Com blá 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 A Bíblia diz Que o comportamento Dele Diante de todos Da Babilônia Era diferenciado Ele se destacou Pelo seu comportamento Excelente Pela sua disciplina Pela sua determinação Pela sua excelência Ele nunca foi medíocre Ele nunca foi medíocre Em todo o tempo Que viveu naquele lugar Porque ele não era medíocre Algumas pessoas vão dizer Mas isso é uma coisa pequena Diga comigo Não confunda Pequeno Com insignificante Quando Deus nos manda obedecer Diga obedece pronto O senhor quer saber Em quem ele pode confiar Como é que ele pode Como é que ele vai confiar Coisas grandes Nas mãos de pessoas Que não fazem As coisas com excelência Que são medíocres Indisciplinadas Bagunçadas Como? Como é que Deus vai confiar Coisas grandes Ele quer saber Em que ele pode confiar E as pessoas que ele pode confiar É aquelas que não ignoram Aquelas coisas Que não são insignificantes Que para elas são pequenas Mas não são Você dá um bom testemunho Você atrai pessoas para o reino Pessoas vão querer O que você tem Pessoas rápidas Em obedecer Pessoas que não discutem Com Deus Pessoas que ouvem A Deus E vão lá e fazem Simplesmente Elas fazem Se você é fiel no pouco Quando eu tiver Isto e aquilo Eu vou fazer Isto e aquilo Eu tenho falado O começo do ponto Em que você está Algumas pessoas Ainda mantém Amizades Que é Se assentar A roda Dos escarnecedores E diz Não, mas isso Não tem um problema Como não tem Talvez você tenha amigos Que falam coisas Que te influenciam Negativamente Que não são boas Companhias Não é uma boa influência Não faz bem A sua vida espiritual Gente, enquanto nós Não largamos Deus não coloca Coisas novas Na nossa vida Se você não Larga o que é velho Se você não Larga esses amigos Se você não Larga um monte De coisas Que só tem atrasado A sua vida As outras coisas Não vão entrar Elas não vão De jeito nenhum E alguns ainda Têm mantido amigos Que falam palavrões Piadas obscenas Mandam vídeos Obscenos Quantos cristãos Que trocam vídeos Obscenos Um manda para o outro E sabe o que Você deveria fazer Cortar essa pessoa E sabe o que você Mais Se alguém te mandar Um vídeo Que não é adequado Para você Que é um cristão Você deveria Já apagar Deletar Antes de você abrir Não abra Não abra Não abra Não abra Não Só vou ver Não Você não tem Que ver Você lá dentro Tem uma voz Que está dizendo Isso não é para você Não abra isso Quantos de vocês Ouve direitinho Lá dentro Tem aquela sensação Não Não faça Não Não faça Quantos aqui Foram para comprar algo E ouviram essa voz Não Você não precisa comprar isso Você vai se endividar Para que você vai comprar isso aqui Você não precisa Quantos aqui hoje Tem dívidas Mas que quando foram fazer Ouviram lá dentro Você não precisa comprar isso Não compra Tiveram essa sensação Aqui dentro Não faça isso Quantos que estão Acima do peso E não é a falta Do Espírito Santo Dizer Você não precisa disso Você pode ter autocontrole A pessoa ouve lá dentro Não Não faça isso Ela ouve Mas ela não acha Deus fala Das coisas Do cotidiano As pessoas acham Que a voz de Deus Vai vir disso Daquilo Essa coisa religiosa Que estragou Com as pessoas A voz de Deus É uma coisa suave Aqui E ele é um cavalheiro Ele não Não nos obriga a nada Ele nos dirige Porque ele não nos quer infelizes Infelizes Frustrados Derrotados Com a vida estagnada Podendo viver algo grandioso Mas por causa de coisas pequenas Muitos não estão vivendo Quantas pessoas que estão com a vida Presa E tudo começou Porque elas não ouviram A voz de Deus Naquelas coisas que elas tratam De insignificante Muitos cristãos Não são Não dão exemplo No prédio em que moram Na vizinhança A família não quer nem ouvir falar Do Senhor Porque Eles são descontrolados Grosseiros Quantos cristãos Que apenas um sorriso Faria com que ele contagiasse Tantas pessoas Mas ele é mal humorado Eu tenho analisado Que a maioria Os cristãos São mais mal humorados Do que os mundanos São carrancudos Grosseiros Quando eles chegam na igreja Eles querem surpreender Eles riem Chamam de amado Querido Meu irmão do coração Mas lá Por todo lugar Que eles passaram Eles foram grosseiros Carrancudos Cabeça baixa Não deram bom dia a ninguém Não sorriram para ninguém No trabalho São vistos como pessoas Insuportáveis Porque muitos São arrogantes Só vivem para criticar É engraçado Como o cristão Religioso Adora Julgar a fé alheia E criticar os outros Aquele é do mundano Aquele lá é do capeta Aquele outro é do capeta Não sei quem é do capeta E ele é o que? Que diz que todo mundo É do capeta O que será que ele é? Eu me pergunto Uma pessoa que diz Que aquele lá é do capeta Aquele lá não presta Aquele outro não presta Aquele outro e tal Ele é o que no caso? Ele é a melhor pessoa do mundo Você pode confiar nessa pessoa Ele tem opinião sobre tudo De repente aquele um Que você diz Que você acha Que ele é do capeta Porque ele faz coisas Que dentro do meio cristão Não se faz Você está fazendo coisa pior Não diferente O mesmo lugar Que para o mesmo lugar Que ele vai Se ele não mudar As obras dele Aquela pessoa vai Por estar julgando E sabe-se lá Fazendo o que mais Então essa cegueira Precisa ser Arrancada da vida De cada cristão Essas escamas Precisam cair Muitos têm vivido Numa cegueira Numa coisa quadradinha Fechada E elas não estão Atraindo ninguém Ninguém quer o que elas têm Porque elas O que elas passam Não Não apetece Não 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 contagia Não Não estimula Não Nada Nada Porque elas acham Que isso é coisa Pequena Aqui em 2ª reis 513 Diga comigo Mas os seus servos Lhe disseram Meu pai Se o profeta Tivesse pedido Alguma coisa difícil O senhor não faria? Quanto mais Quando ele apenas diz Se lave E seja purificado Isso foi na mão Ouviu dos seus servos Quando o homem de Deus Disse para ele O Eliseu Vai se lave no Jordão E mergulhe sete vezes lá E você vai ser curado Ele viu aquilo De uma maneira Absurda Ele ficou furioso E ele também Tratou aquilo Como uma coisa Pequena Uma coisa Insignificante Uma coisa Desnecessária Mas o que é isso? Uma coisa pequena? Eu me lavar no Jordão E tal? O servo disse assim Mas se ele tivesse pedido Uma coisa grande Isso eu não ia fazer? Se ele tivesse pedido Uma coisa difícil Isso eu não ia fazer? A maioria A maioria das coisas Que Deus tem pedido A cada um de nós São coisas Que todo mundo Está deixando passar Porque julga Que isso não é importante Não é isso Que vai fazer diferença Ele não está pedindo Para você subir Uma montanha Ele está pedindo Para você ter Atitude Atitudes corretas No seu cotidiano No seu dia a dia Atitudes sábias A sabedoria Está clamando Trate bem as pessoas Deixa de ser arrogante Olha o cinismo Quantas pessoas Que são tão cínicas São tão falsas Elas falam uma coisa Na frente do outro Nas costas Estão falando outra Mas elas acham Que elas vão prosperar Sendo assim Porque isso não tem problema Elas cumprimentam O que elas querem cumprimentar Principalmente Se elas vão tirar Algum proveito Daquilo Principalmente Se alguém estiver vendo Principalmente Se tiver Câmeras Ação Mas esse tipo De gente É medíocre É gente Que não vai sair Do lugar Porque só faz O que é certo Quando alguém Está vendo Quando vão receber Alguma coisa Em troca Esse tipo De gente Não vai nem Para o céu Deus está buscando Pessoas Que decidiram Andar com excelência Como Daniel Que fazia o que é certo Sem ninguém Está vendo Ele fez o que é certo Sem ganhar nada Muito pelo contrário Aparentemente Ele estava perdendo Mas isso Isso na cabeça De muita gente Não traz promoção Muito pelo contrário Eu tenho visto Gente decair Porque está passando Por cima Dessas coisas Que eles dizem Que não traz Promoção Isso não promove Ninguém Promove São essas coisas Que vão te promover Porque são nessas coisas Que você trata Como insignificante Que Deus Vai se manifestar Na sua vida Que pessoas vão querer O que você tem Você pega o elevador Você não conhece ninguém Sendo assim Você entra com aquela cara De gente Que está sempre Com algum problema Você pode entrar E dizer Bom dia gente E sorrir para elas Ah ninguém sorriu para mim E daí Você fez o seu papel Nem sempre vamos ter retorno De pessoas Nós vamos ter o retorno De Deus São coisas São coisas pequenas Quantas pessoas Que elas passam Em cima Das outras Se for O chefão Lá do escritório Nossa Elas levam Até cafezinho Para ele Mas a A faxineira A copeira O porteiro Elas nunca deram Nem bom dia Nem nunca perguntaram Se estavam bem Porque na cabeça Delas Só o chefão Acontece que eu vou dizer Uma coisa para você Quem é que levou Namã Aí para Para Quem foi o porteiro Que abriu a porta Para o Namã Ser curado de lepra Alguém lembra Aqui Uma menina Que nem nome A Bíblia fala Que foi sequestrada Levada como escrava Ela era serva Estrangeira Escrava Na Síria Na casa Do Namã Ela não tinha Nenhuma Importância Naquela sociedade E nem na casa Do Namã Ela era menor Mas ela Aquela Pessoa Que ninguém Dava nada Foi a que abriu A porta Para aquele poderoso Homem Ser curado E hoje Nós falamos dele Nos edificamos Com toda Essa história Temos pregado Sobre Namã E se não fosse Aquela menina Aquela porteira Que abriu Aquela porta Para ele Ir até Israel Isso não teria Acontecido Então Muitas pessoas Que você Passa por cima Poderiam abrir Portas Para você Mas sabe por que Que não acontece Porque você Espera do homem E não de Deus Muitos esperam Do homem E não de Deus É o meu artigo Desse mês Toca o coração De Deus Ele toca o coração Dos homens Se você Pensa que a sua Vitória Vai vir Do fulano De tal e tal Quantas vezes Pessoas Simples São aquelas Que nos ajudam Aquelas que ninguém Olha para elas Que nos Que abrem portas Para nós Nos dando direções Importantes na vida Às vezes Aquela pessoa Nos leva Uma outra pessoa Que vai fazer Uma diferença Aquela pessoa Nos fala Sobre algo Que vai fazer A diferença Aquela pessoa Como aquela menina Sequestrada A escrava Lá na Síria Falou do profeta De Israel Ao Senhor Que ele foi Com toda uma comitiva Com carta do rei Ela abriu Aquela porta Para ele Se não fosse ela Não tinha Aquela porta Não tinha sido aberta Quem abriu A porta Para ela Foi aquela menina Que nem nome Está registrado Aqui na Bíblia Você não imagina O quanto Deus Pode fazer Quando as pessoas Têm atitude correta Quando realmente São cristãs E não vivem aí Vendendo a imagem De um cristianismo Que não existe Coisa nenhuma Porque o cristão Verdadeiro Ele pratica o amor E amor não é sentimento É atitude É decisão Não é peguice Não é bajulação Não é melação Não é conversa fiada Não é toda essa religiosidade Que se vende por aí É um comportamento sério Comportamento sério Diante de Deus Atitudes corretas Atitudes corretas Esse homem Não quase estragou Com o destino dele Porque uma coisa Pequena Ele achou Que não era Era tão pequeno Para ele Tão pequeno Que ele tratou Como insignificante E como algo Que não tinha poder Nenhum De mudar a vida dele Mas impressionante Como Deus usa As coisas pequenas Para mudar E quando eu falo De pequeno Não é se apegar A coisas pequenas Que é o que muita gente Vive apegar Estou ofendido Isso é se apegar A coisa pequena Tem muita diferença De um pequeno Que não é insignificante Um pequeno Na cabeça das pessoas Mas a menina A pequena Sem nenhuma expressão Na sociedade É que abriu a porta Para ele ser curado De lepra E aquela coisa Pequena Que parecia Aos olhos dele Insignificante Que era mergulhar No Jordão Sete vezes Foi o que Curou ele da lepra Ele foi curado Da lepra Quando ele creu Naquilo Porque minha gente Independe Se é pequeno Ou grande O poder Não é no que você Está fazendo É na obediência Digo o poder Está na obediência O poder está Na obediência A questão Não é ser grande Ou pequeno A questão É obedecer Você fica Ei, ser grande Isso é pequeno Escuta A questão Não é grande Ou pequeno É obedecer É certo Você faz É isso Se você quiser Viver A plenitude Do seu destino Ter um destino Glorioso Viver tudo Que Deus Determinou Para você Você não pode Passar por cima Daquilo Que a palavra De Deus Diz Que você Deve fazer Obediência Parcial Não é obediência É desobediência O Namã Estava envolvido Com coisas Tão grandes Mas foram Aquelas coisas Que ele tratou Como pequenas Insignificantes Que mudaram Que mudaram A vida dele Foi a serva Que foi levada De Israel Para lá Foi Mergulhar No Jordão Isso é coisa pequena Isso é que eu vou Isso é Oh meu senhor Se ele tivesse pedido Uma coisa grande Uma coisa difícil Ele te pediu Uma coisa pequena Não mandou você Subir na montanha Escalar uma montanha A maioria A maioria das coisas Que Deus tem pedido Para o seu povo Não é escalar uma montanha São coisas Que as pessoas Estão passando por cima Que Realmente Leva você A representar Bem Deus Eu tenho falado Bastante sobre isso Nós somos representantes Deus As pessoas Não estão vendo Deus Estão vendo você O seu comportamento Em casa Como você trata Seus filhos Como você trata Seu cônjuge Quantas pessoas Que amarraram A vida Totalmente Porque passaram A vida Ferindo A mulher Ferindo o marido Ferindo os filhos E quer vitória Mas até hoje Não mudou Esse comportamento Não mudou Não tem mudado Você quer um filho Equilibrado E você só grita com ele Cala a boca Cabrino Sai da minha frente Nossa Ele realmente Mamãe é de Deus Depois a mamãe dobra o joelho Senhor Meu Deus Cala a boca Cabrino Senhor eu te amo Muda a minha vida Muda a minha vida Senhor Cala a boca Cabrino Vou te ir O menino Você não me Coisa Ai Senhor Me dê paciência Meu pai É um bom exemplo Deus não está ligando Para isso Ah não Não Ele está ligando Para que? O que que importa Para Deus? Sua vida privada Não Só sua vida pública Deus não importa Deus tem falado Sobre isso O que que você faz Na sua vida privada? Deus fala das coisas Do cotidiano E ele fala conosco Você está lá na televisão Você sabe Tem aquela voz Que diz Não assista Isso Isso não é Para você Você continua assistindo Continua Nossa O mundo está perdido Você viu a novela? Não sei Ah você viu E está contribuindo Para ficar mais perdido Ainda Mas não Isso não é importante É totalmente importante Tudo que você julga Que é importante Talvez não é O que Deus Está preocupado Não é O que ele quer Não é O que ele espera De você Não é O que ele está Buscando De você Como é que Deus Vai liberar Coisas Grandes Na vida Na vida de pessoas Não discutem Não discutem com Deus Que se abrem Para Deus Outro dia nós Contamos o testemunho Da Manuela Que Deus tocou Nela De fazer A oferta Antecipada Dos projetos Conquistas Só que ela Tinha A questão Da empresa Ela tinha Despesa Ela tinha Compromissos Então Muitas coisas Vieram à cabeça Dela Mas ela Ouviu A voz de Deus O que nós Ouvimos aqui Quem estava Aqui naquele dia Que ela Fez a oferta Passando por cima De tudo Porque Presta atenção Quando você Fica pensando Será que é de Deus Será que não é de Deus Precisa de dez sinais Doze trovões Vinte relâmpagos E uma voz Cavernosa Faça Agora Agora eu vou fazer Imagina se Davi Tivesse esperado Por tudo isso Para enfrentar Agonias Imagina se ele Tivesse pensado 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 Calculado O quanto Golias era maior O quanto Golias era mais preparado O quanto Isso O quanto Aquilo Aquilo Outro Aquilo Outro Você Você acha Você acha Que ele teria Enfrentado Golias Ele teria Estragado Com o destino Dele Mas acontece Que quando Uma pessoa Ouve Vai Enfrenta Faz E ela Faz Ela vence Ela supera Ele foi Para um nível Mais alto Ele viveu Coisas surpreendentes O destino Dele foi Totalmente Abençoado E começou Com aquele Passo De fé Ele ficou Lá pensando Questionando Mas será Meu Deus Mas isso Aquilo Aquilo Outro Pois Ela fez Logo Depois A empresa Que ela estava Fechou Bruscamente Mandou 270 Funcionais Embora Virou as costas Usou a expressão Não vou pagar Ninguém De todos Esses Ela foi A única Que recebeu Já está Empregada Abençoada E vivendo A glória De Deus Então A Thalita Estava pedindo A Deus Uma vitória Que ela quer Muito E aí Deus Era impossível 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 Ela ter Essa vitória E aí Deus Ela foi Buscando Buscando De Deus E Deus Abriu Uma porta Para ela Só que Ainda não Era o suficiente Para o que Ela queria Fazer Para o que Ela sonha Fazer E aí O dinheiro Que ela tinha Já não Era o suficiente Aí Deus Aí Deus Colocou No coração Dela Duas Coisas Dela Não só O que Ela tinha Que fazer Que era Dizimar Fazer Oferta Mas fazia Uma oferta Importante Para os projetos De conquista Aí que ela ia Ficar sem dinheiro Mesmo Para fazer O que ela tinha Que fazer E Deus Colocou Uma outra Coisa No coração Dela Dela Apoiar A Thais Que a Thais Só encontrou Escola Para o Felipe Distante Muito distante E Deus Colocou No coração Dela Dela Levantar Seis Da manhã Para levar O Felipe Lá nessa Escola Longe Só que Essa parte Parece que Da oferta Foi mais forte Do que levantar Seis Da manhã Ela precisou De uma confirmação Ela veio me perguntar Que era Muito Seis horas Da manhã Meu Deus Do céu Levantar Para levar Acho que Eu preciso De uma confirmação Ela falou Eu estou Sentindo Isso E tal Está aqui Dentro de mim Uma sensação Que eu tenho Que fazer Falei para ela Minha filha Sem dúvida Nenhuma É Deus Querendo te abençoar Faça Semeia Na vida Dessa moça E você não tem Noção Que Deus Vai semear Na sua vida E ela tomou As duas atitudes Então você vê Que não era Só o financeiro É ela Apoiar Alguém Que num momento Ela ainda Não dirige A mãe do Felipe A Thaís Não dirige Ainda em São Paulo Ela veio de Rio Preto Ela ainda não está Ela precisa aprender Então quer dizer É um tempo Não é para sempre É só o tempo Dela se encaminhar Então você vai fazer Essa diferença Em apoiar ela E ela começou E pegou firme E tem feito Aí ela falou comigo Eu falei Fala com esse Doutor Que é o negócio Que ela quer fazer Pede para ele Te dar um desconto Ela falou Nossa Mas ele já fez tudo Eu falei Minha filha Usa sua fé Você já Faz a tua parte Com Deus E depois Vai lá Insiste um pouco mais Ele ficou duas semanas Sem dar notícia E ela Foi e praticou Deu oferta Fez Passou a apoiar a Thaís Levar a seis horas da manhã E a hora que ela vai dormir Tem dia que ela vai dormir Duas e pouco da manhã Levantar a seis Para levar o Felipe É um sacrifício Do outro mundo Muito bem Quando foi na sexta-feira O médico deu a ela Cinco mil De desconto E ele já tinha dado Ele deu de presente Para ela Cinco mil De desconto Em algo Que ele já tinha ido No osso De acordo com ele E eu que conheço As coisas Sei que ele já tinha ido Mesmo Já tinha baixado Assim no osso Então Que eu chego A crer Que Deus Comoveu o coração Dele De tal maneira Que ele Está doando Isso para ela Agora É uma pessoa Que não está No nosso meio Não tem Tudo bem Ele me conhece Etc E tal Mas não Foi uma coisa Assim Inexplicável Mas primeiro Deus colocou Tudo que ela tinha Que fazer Pois agora Com o dinheiro Que ela tem E o desconto Ela ofertou Que ela já tinha Ofertado Ela já tinha feito Apoiando a Thaís Fazendo tudo Que Deus Mandou ela fazer Que não era só oferta Era oferta E semear Ajuda Sacrificial Na vida De alguém Que precisa Nesse momento Pois Ela vai pagar E não sei Acho que até vai sobrar Um pouco Para outras questões Para ela O dinheiro Que ela tem Agora dá E sobra Inexplicável Não pergunte como Milagre Deus liberou O favor dele Deus quer nos levar Para níveis Assombrosos Mas como é Que ele vai levar Se algumas pessoas Não ouvem A voz de Deus Elas estão Do raso Do raso Elas estão fazendo Aquilo que não muda Nada A vida delas Nada Aquilo que não acrescenta Elas não semeiam Na vida das pessoas Elas não aliviam A vida das pessoas Se elas puderem pesar Elas pesam Elas estão fechadas Para as coisas De Deus Quantos que aqui Já ouviram Lá dentro Faça algo Para a minha obra Apoie aquela pessoa Vá lá Faça uma compra Para aquela pessoa Leva Dá uma carona Para ela Ajuda ela Nesse período Que ela está apertada Quantos aqui Eu não estou dizendo Que você tem Que pegar os problemas As pessoas não é Mas Deus nos dá Oportunidade Ele dá para mim Ele deu para Talita Eu falei Minha filha É a sua oportunidade De ser abençoada Se Deus colocou Essa oportunidade No seu caminho Não perca Leva o Felipe É seis da manhã É a sua oportunidade Filha A abordagem É essa É a minha oportunidade De ser abençoada Eu semeio Na vida dela Isso vai voltar Para a minha vida Todo mundo Quer ser lembrado Você pode lembrar De uma pessoa E fazer uma diferença Danada Na vida dela As coisas Que as pessoas Estão deixando passar Elas tratam Como pequenas Mas isso Está Bloqueando As bênçãos Da vida Delas Isso está Bloqueando Esse 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 entendimento Eu tive cedo Na minha vida E eu tomo cuidado De não ficar contando Tanto Porque senão Eu posso perder Meu galardão O que a mão direita Faz A esquerda Não precisa saber Mas você tem Que ter uma história Aqui por trás Você Deus não vai Colocar Pessoas Que não tem Toda uma história Que ninguém Está vendo Num lugar De honra Pequenas Coisas Que você Para você Não é nada Vai fazer Muita diferença Na vida De outra pessoa Um sorriso Uma gentileza Um apoio Um estender A mão Eu passaria Horas Falando De coisas Que as pessoas Tratam como Pequenas Pequenininhas Não Não pode ser Quando Mexe Com elas Que há um Sacrifício Não pode ser Acho que Deus não está Nisso Deus não está Aqui em 1 Samuel 15 1 a 3 Diz assim Samuel Disse a Saúl Eu sou Aquele A quem O senhor Enviou Para ungí-lo Como rei De Israel O povo Dele Por isso Escute agora A mensagem Do senhor Assim Diz o senhor Dos exércitos Castigarei Os amalequitas Pelo que Fizeram A Israel Atacando Quando saia Do Egito Agora vão Ataquem Os amalequitas E consagram O senhor Para destruição Tudo que lhes Pertence Não os poupem Matem homens Mulheres Crianças Sem nascimento Boas Ovilhas Camelos Jumentos Tudo Nada lá É benção Nada Você vê que Quando Deus Dá uma ordem Dá uma ordem E Deus Não tem Sentimentalismo O que é certo É certo O que é correto Fazer É para fazer 7 a 9 Saúl Atacou os amalequitas Por todo o caminho Desde Abilá Até Sur A leste do Egito Capturou o vivo Agag Rei dos amalequitas Exterminou Seu povo Mas Saúl E o exército Pouparam Agag E o melhor Das ovelhas E dos bois Os bezerros Os gordos Os cordeiros Pouparam tudo O que era bom Mas tudo O que era desprezível E inútil Desprezaram Por completo Fizeram parte Ele fez parte Quando Samuel Encontrou Saúl Saúl disse O Senhor O Senhor te abençoe E segui as instruções Do Senhor Ele mesmo Já se antecipou Eu segui Eu fiz tudo Samuel porém Perguntou Epa Então que balido De ovelhas É esse que ouço Com meus próprios Ouvidos Que mugido De bois É esse Que estou ouvindo Respondeu Saúl Os soldados Os soldados Os trouxeram Dos amalequitas Eles pouparam O melhor Das ovelhas E dos bois Para sacrificarem Ao Senhor O teu Deus Mas destruímos Totalmente O restante Samuel Odenando Ele te deu Uma missão Ele te deu Uma ordem Vai Destrua Diga comigo Completamente Aquele povo ímpio Diga completamente Está escrito Parcialmente Os amalequitas Guerreia contra eles Até que tenha Os tenha eliminado Por que Você não obedeceu Ao Senhor Por que Que se lançou Sobre os despojos E fez O que o Senhor Reprova Por que Que você não obedeceu Por que Que não obedeceu Por que Que você foi Se apropriar De algo Que não é seu Por que Que você Foi tocar Em algo Que não é seu Por que Você deixou Passar Uma coisa Tão importante Obediência Parcial Não é Obediência Obediência Parcial É desobediência Pequeno Não quer dizer Insignificante Se você Passa por cima De coisas Pequenas Você nunca Chegará As grandes Se você Ignora as coisas Pequenas Nunca chegará A ser grande A viver A grandeza De Deus Você estraga Com seu destino Você nunca Vai chegar A ser Tudo Que Deus Se criou Para ser Algumas Pessoas Estão Tropeçando Não estão Paradas No meio Do caminho Por causa De pedras Grandes Mas são Aquelas Pequenas Que elas Estão Deixando Passar Elas Dão Um pior Exemplo No trabalho No trabalho Ninguém gosta Delas E sabem Que elas São cristãs São evangélicas Mas elas São as mais Grossas Mal Educadas Sem paciência Nenhuma Não tem paciência Para ensinar Quem está Chegando Não tem paciência Não tem reverência Com autoridade Com chefe E você acha Que isso não tem importância Você desacata Teu chefe É uma autoridade Já falamos Aqui sobre isso Você pode não Concordar com ele Não gostar dele Isso aquilo Mas ele É uma autoridade E a Bíblia Manda respeitar A autoridade Muitas pessoas Estão perdendo Muitas vitórias Porque elas Não são Misericordiosas Quantas pessoas Uma coisa Que eu falo Com todo mundo Que trabalha comigo Tem a misericórdia Dos outros Eu tive Misericórdia De você Eu fiquei Muitas horas Altas horas Com você Eu tenho Dado meu sangue Com você A Thalita É uma pessoa Eu falo dela Hoje Com tantos Exemplos bons Mas a Thalita Muitas vezes Eu pensei Não vou ficar Com essa moça Todo orgulhoso É covarde Todo covarde É falso Consequentemente É mentiroso Ela tinha Os quatro Foi confrontando E dizendo Ou vai mudar Era coisa De eu pensar Meu Deus Não é possível Não vou ficar Com isso Isso é um problema Que não vai Deus insistia Comigo Eu estou falando Dela Que vocês conhecem Aqui Mas eu poderia Falar de muitas Outras pessoas Você sabe O que é você Pegar uma pessoa Que você Não sabe Nem por onde Começar Muitas pessoas Foi exatamente Assim Mas sabe O que Deus Falava comigo Eu também Peguei você E não sabia Nem por onde Começar Quando eu cheguei Em Jesus Eu era uma pessoa Estragada Deformada Com temperamento Estragado Uma personalidade Deformada Um espírito Corrompido Eu era uma pessoa Que ninguém Ia querer Trabalhar comigo E Deus insistiu Comigo Deus lutou Comigo Deus investiu Em mim Deus teve paciência Comigo E muitas vezes Deus me levou A isso Quando eu comecei A lidar com pessoas Esse foi o meu Maior desafio Sempre foi Porque eu nunca Tive a paciência Eu perdi a paciência Rápido Muitas vezes Eu estourava E muitas vezes Esse é um momento Que me vem assim E falo Meu Deus do céu Eu vou estourar Como é que pode Uma coisa dessa E é trabalhando É trabalhando Porque você fala Não, isso não Eu tenho uma desculpa Para isso Eu posso justificar Isso aqui Todo mundo vai me entender Pode até ser Que as pessoas Entendam as minhas razões Mas Deus não vai entender Todas as vezes Que eu alterei Eu sei que Deus Me cobrou Eu fui repreendida Porque não era O comportamento Que ele esperava De mim E continua Sendo assim São coisas Que você Você tem desculpas Para aquilo E que as vezes Muita gente vai entender Não, ela tem razão Ela tem razão E humanamente Eu tenho Mas e quando Deus vem e diz assim Como é que eu vou Colocar você Sobre coisas grandes Se você não é capaz De passar por essas Como? Como? Você não imagina O que é Você pegar uma pessoa A gente clama Por salvação Das almas Das pessoas As pessoas Quando chegam Elas chegam Problemáticas Deformadas Com Totalmente Destruídas A aparência Delas Muitas não se cuidam Muitas nem tomam Um banho Quantos obreiros Que hoje São até pastores Pessoas que hoje Estão fazendo a diferença Que não sabiam Nem sequer Tomar um banho Hoje as pessoas Olham para elas Bonitinhas Vestidinhas Pregando Com força Com unção Eloquência E tal Não pensa Não imagina Aquilo não foi Da noite para o dia Precisou de gente Alguém disposto A estender a mão Até paciência A ensinar Você não tem noção Da quantidade de meninas Que eu ensinei A tomar banho Que elas não sabiam Nem tomar banho Gente que não sabia Você vai rir disso Que tinha que passar O shampoo no cabelo Lavava só com água Vai dizer Como? É Eu passo horas Então às vezes As mínimas coisas Que você pode ajudar Alguém E você deixa passar Deus vai te cobrar Porque às vezes Aquela pessoa Não teve Não teve um pai Que ensinasse E talvez porque Aquele pai Também não teve Aquela mãe Não teve Aquele pai Aquela mãe Também deu o que tinha Aquela pessoa Não teve mais A cabeça fechada Às vezes Alguém que já está Numa boa posição Fala Como isso? Olha com tom arrogante Você não sabe Você tem que entrar Nesse mundo Para entender Se você nunca esteve lá Para saber A que ponto Uma pessoa pode chegar Tinha uma senhora Dentro da igreja Que ela ficou Num estado Tão assim Que ninguém cuidava dela Não tinha ninguém Então ela Ela não tinha Como ir no banheiro Muitas vezes Ela fazia na cama Evacuava na cama E não tinha Quem fizesse nada Um parente Um vizinho Ninguém Quando descobrimos Aquilo Algumas obreiras Começaram a ir lá Ajudar Orar Limpava Levava aquelas roupas De cama Lavava Limpava E começaram a ir lá Para levá-la ao banheiro Para ajudá-la Algumas vezes chegavam Não tinha dado Tempo de segurá-la Tinha feito na cama E foram orando Por ela Orando Depois aquela mulher Veio e testemunhou Aquele grande milagre Mas foi assim Que ela foi pega E aquelas obreiras Foram muito Elas foram muito Abençoadas Por ter tido Aquele passo Aquela disposição De fazer Aquela obra maravilhosa De ir lá pegar Um problema daquele Que nem a família queria Elas foram muito Abençoadas Isso é cristianismo Isso é amor O resto é conversa Afiada Deus mandou O Saul Exterminar Com tudo Ele fez ao modo Dele Ele fez do jeito Dele Porque ele julgou Que não era importante Ele achou Que ao modo De Deus Não era o certo Que aquilo era Uma coisa pequena Que podia passar Mas o que ele achou Que era pequena E podia passar Fez ele perder O reino Algumas pessoas Estão perdendo O reino Estão perdendo O destino Delas Estão perdendo Coisas grandes Porque estão Deixando passar Coisas que elas Tratam como pequenas Insignificantes Estão obedecendo Parcialmente Estão tratando Ser evangélico Apenas Só essa Essa imagem Que foi criada Pela religião Ser cristão Evangélico Da hora que você Levanta Até a hora que você Vai dormir Com comportamento Sério Honesto Feliz Alegre Sendo bom Exemplo Tendo atitudes Saudáveis Atitudes De amor Atitudes De cuidado Com as pessoas Ele perdeu O reino Ele perdeu O reino Porque ele achou Que era pequeno O que Deus Mandou ele fazer Era pequeno Quantos Que Deus Já falou Muda isso Talvez Eu não Eu não Eu poderia Dar N exemplos Mas você Agora estica Você já Imaginou Quanto Muitos Poderiam Estar vivendo Em saúde Física Mental Espiritual Promoções Em todas As áreas Da vida Realizações De uma Criatividade Coisas Maravilhosas Acontecendo Se elas Estivessem Praticando Tudo Que Deus Tem dirigido Elas A praticarem Se elas Não estivessem Fazendo Como Saúl Fazendo Só o que É conveniente Só o que É Aos olhos Dele É importante Ou que as Pessoas Vêem Aquilo Que Para ele É que realmente É importante E deixando Passar as Pequenas As coisas Porque para ele É uma coisa Pequena Isso não Vai fazer Diferença Acontece Que foi Essa coisa Pequena Que ele Deixou De fora Que fez Ele perder O reino Dele Estragou Com o destino Dele Ele foi Destinado A ter um Futuro Maravilhoso Ele foi O primeiro Rei de Israel Era para Terminar Em glória E terminou Com suicídio Procurando Feiticeira Derrotado Enlouqueceu Perturbado Perdeu Tudo Perdeu Tudo Pequeno Não significa Insignificante Uma coisa Pequena Te leva A coisas Grandes A Bíblia Falou Aqui Um comportamento Correto Naquelas Coisas Que você Acha Que não É importante Quantas Vezes Você Já Ouviu Aí Dentro Para De apresentar Desculpas E vá lá E peça perdão Aquela pessoa Mas foi ela Que me feriu Fala que fez isso E aquilo Você quer Ir para um lugar Muito grande Você quer que eu te honre Que eu coloque Coisas grandiosas Na tua vida Você está perdendo Você está perdendo Aconteceu Você é feliz Então você nunca Vai ser feliz Nunca Porque algumas pessoas Tem coisa que elas não vão mudar Tem coisa que é delas Porque elas são daquele jeito Então você está esperando Algumas coisas Para você estar feliz Para você estar bem Estar bem humorado Sua vida ser perfeita Tudo maravilhoso Uma coisa Um conto de fadas Ser cristão A Bíblia diz Que é negar a si mesmo Pegar a cruz E seguir Jesus Negar a si mesmo Como é que as pessoas Vão querer Nós precisamos Agir de maneira Que as pessoas Queiram o que nós temos Que elas digam Espera aí Eu quero isso para mim Que pessoa maravilhosa Que pessoa incrível Nossa Olha o que ele fez Não tem gente assim Verdade Eu sou do reino dos céus Por isso que eu sou assim Nossa Você nem é dessa terra Mas não sou mesmo Sou do céu A Bíblia diz Que eu sou do céu Eu sou habitante do céu Eu vou morar lá Eu tenho trabalhado Para ir morar lá É isso Então você não pode mais Seguir a linha Todo mundo faz Porque tem um monte Dentro desse todo mundo Ou esse todo mundo É tudo medíocre Tem um espírito medíocre Cabecinha pequena Não busca evolução Não se envolvem Com as coisas certas Nada É igual música sertaneja Toca ao contrário Você recupera a mulher O cavalo E o cachorro Tudo é a mesma coisa Todo mundo canta A mesma coisa Todo mundo segue O mesmo padrão A mesma coisa O cara que embebedou Por causa da mulher Aquela coisa Tudo rasa Pequena E todo mundo Acha isso o máximo O mundo só fala De sexo Mostrar o corpo E o mundo Acha isso o máximo O máximo Tudo cada vez mais É muito grande Tudo está muito grande Todo mundo quer Tudo grande Está ficando uma coisa Que você olha E fala Credo Tudo aquela coisa Não pode ser nada normal Tem que ser tudo exagerado E aí sai todo mundo Nessa onda Por quê? Porque a pessoa Não tem algo dentro dela Ela trabalha Só com essa cabeça Ah, agora está para cá Ah, agora está para cá Nós somos cristãos Quem nos guia é o Senhor É a palavra de Deus A palavra de Deus E muita coisa pequena Que você tem deixado passar Está te roubando coisas grandes E está impedindo a sua vida De ir além Coloque-se em pé Por gentileza Com o seu propósito A sua Bíblia Você está com a sua Bíblia Antes De você refletir E falar com Deus Diga-se a minha Bíblia Eu creio que está escrito nela Então eu sou tudo Que ela diz que eu sou Eu tenho tudo Que ela diz que eu tenho Eu posso tudo Que ela diz que eu posso E eu coloquei a minha vida Nas mãos do Todo-Poderoso Quem dirige os meus passos É o Senhor Fale com Deus Pessoas rápidas Em obedecer a Deus Pessoas que se movem rápido Quando ouvem A voz de Deus Decida obedecer por completo Diga comigo Quanto maior a obediência Maior a recompensa Maior o galardão Sabe uma coisa pequena Pode ser uma grande inspiração Para uma outra pessoa Um comportamento correto Da sua parte Pode ser uma grande inspiração Abraão obedeceu E não discutiu com Deus Algumas pessoas Além de não obedecerem Ainda vivem Discutindo com Deus Entenda uma coisa Quando você discute com Deus Ele sempre vai ganhar Quem vai ganhar é Deus Então não adianta discutir com Deus Seja rápido Em obedecer Abre o seu coração E pense a respeito Quanta coisa Quanta coisa Deus quer fazer Quando na mão Obedeceu A Deus Deus liberou Um novo nível Do favor dele Na vida dele Todo mundo aqui Eu quero ir para um outro nível Eu quero viver isso Eu quero viver aquilo Mas você quer ativar Coisas grandes Ativar milagres Na sua vida Faça aquilo que você acha Que é pequeno Porque se é pequeno Para você Ativará a grandeza Do poder de Deus Na sua vida Lembre-se que obedecer É que faz milagres Acontecerem Obedecer Não é ser pequeno É grande É obedecer Obedecer ativa milagres Lembra disso Obedecer O poder está na obediência O poder está na obediência Isso tem que entrar Faça a sua parte Você vai viver milagres O ato De obediência Libera a plenitude Do poder de Deus Se você não passar Nesses testes pequenos Nessas provas pequenas Não entrará Na plenitude Do seu destino Jamais Eu vejo gente parada No mesmo lugar Porque é sempre A mesma história Eu não acho Que é isso Que Deus quer de mim Eu não acho Que precisa Disso tudo Ah tá Ok Eu não acho Que tem esse problema Todo Você critica As pessoas Você julga As pessoas Você critica A igreja Você critica O seu pastor Quem sabe A sua bispa Não tem problema Depois você passa Pede concordância Isso não tem problema Você fala Nas costas Não tem problema Você trata mal As pessoas Não tem problema Você xinga As pessoas Não Isso não é Isso não tá roubando As minhas vitórias Ah mas essas pessoas São minhas amigas Elas 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 fazem isso Mas elas são Pessoas boas Se elas não são Uma boa influência Para a sua vida Espiritual Se elas não te Não te Te inspiram A ir Para um lugar Mais alto Em Deus Não Elas não são Boas para você Não Deus não está Tentando tirar Nada de nós Ele está tentando Nos dar algo melhor Você está lá Na sua casa Deixa passar Várias coisas Mas eu quero dizer Uma coisa para você Eu vejo as vezes Gente Que se tivesse Feito Aquela coisa Que parece Para ela Pequena Ela teria evitado Tanta dor Na vida dela Tanta dor Eu olho aqui Para o Saúl Se ele Tivesse Cumprido a risca O que Deus Mandou O próprio Samuel Disse isso Você Teria Estabelecido O seu reino Para sempre Então aquilo Que ele tratou Como pequeno Fez ele Perder o reino E se ele Tivesse feito Tinha feito Ele estabelecer O reino Você vê que coisa Forte Aquilo que ele Achou que era Uma coisa Tão pequena Que Deus Que Deus Não ia levar Em consideração Roubou o reino Dele Mas poderia Ter estabelecido O reino Dele Então muita Coisa que Os cristãos Estão aí Apegados Como isso Isso é ser cristão Isso é ser cristão Isso é só Aquela Venda Da imagem Uma Uma imagem Que foi criada Porque ser cristão Porque ser cristão Não é sair por aí Anunciando os quatro cantos É ter um comportamento Diferenciado Do mundo Diferente Do mundo É um comportamento É um comportamento Diferente Do mundo Você ser diferente De tudo No mercado Você é diferente No estacionamento Você é diferente No seu prédio Você é diferente Lá no Na sua academia Você é diferente É Seu comportamento É diferente Se é onde você vai Você tem um comportamento Diferente E antes de Deus Nos dar coisas grandes Nós somos testados Daquilo que as pessoas Acham pequeno Que todos nós Já julgamos pequeno O seu comportamento É diferente Quantas vezes Deus já falou com você Sobre coisas Que talvez você Vem passando por cima Um tempão Porque para você É pequeno Isto é pequeno Não é isso Que vai fazer a diferença Na sua No seu matrimônio Não é isso Que vai fazer a diferença No seu Na sua vida profissional Não é isso Que vai fazer a diferença No seu ministério Não é isso Que vai fazer a diferença Na sua vida Profissional Em geral Não é isso E Deus está falando Olha Tem um monte de coisas Que você está ignorando Que se você Já estivesse fazendo Você estaria vivendo Uma diferença Fora do comum Porque Deus Não vai levar você Para altos níveis Para um outro nível Enquanto Você não passar Por essas provas Esses testes pequenos Que a maioria Tem reprovado Não passa Ignora Inclusive eu estou pregando Talvez alguns Estão assim Ah não vim aqui Eu vim aqui Para ouvir isso Então E se você Não mudar Daqui 20 anos Jesus não voltar Se você Encontrar Alguém de Deus Ele vai pregar Isso para você Novamente Só que foram 20 anos Que você perdeu Da sua vida Você vai encontrar Pessoas Hoje com 20 anos Um problema Minha vida Minha vida Não muda Por que minha vida Não muda Um dia Deus vai mudar Um dia Deus vai mudar Um dia Deus vai mudar Quando você Estiver disposto A mudar Porque muitos Eu vou fechar Com isso aqui Uma frase Que eu falo direto Muitos estão aí Achando que estão Esperando por Deus Mas é Deus Que está esperando Por você Te dou meu coração E tudo que há em mim Entrego o meu viver Por amor a Ti Meu Rei Meus sonhos vendo a Ti E meus direitos dou O orgulho vou trocar Pela vida do Senhor E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Te dou meu coração E tudo o que há em mim Entrego o meu viver Por amor a Ti Meu Rei Meus sonhos vendo a Ti E meus direitos dou Rasga o seu coração Fala com Deus Com a força da sua vida O orgulho vou trocar Pela vida do Senhor E eu entrego E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Entrega tudo Tudo a Ti Uma mudança total E eu entrego Deixa a palavra Deixa a palavra te virar Do avesso Tudo a Ti Você está sendo confrontado Tudo a Ti Quando a palavra chega Ela mexe com a gente Isso dói É Deus gerando uma nova pessoa Você pode sair daqui Como uma nova criatura Você pode sair daqui O mesmo orgulhoso Orgulhosa Que acha que está acima De tudo isso Que Deus fala com você Que você tem isso e aquilo Que não é nada disso E atrasar a sua vida Mais em um milhão de anos Eu vou sentir Tua alegria Partilhando Tua dor Já estamos atrasados E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Muito tempo Já foi perdido Tudo a Ti Não temos que perder Tudo a Ti Senhor E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Somente a Ti Senhor E eu entrego Eu entrego Eu entrego Somente a Ti Uma entrega total Eu entrego Somente a Ti Somente a Ti A Deus Toda a Glória A Deus Toda a Glória A Deus Toda a Glória Que por nós Tanto fez Foi na cruz Que salvou-me Seu Poder Seu Poder Ressaurou-me Seu Poder Ressaurou-me Amém Amém Adeus 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 Toda a Glória Adeus 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 collision a glória ём Adeus que por nós Volta a Glória Vesta feature por Deus Terminei Deus Fui na cruz Rasgue o seu coração, Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, eu quero realmente te agradar, Jesus. Eu quero ser o verdadeiro cristão. Eu não quero vender uma imagem. Eu quero andar em retidão. Glória para sempre. Amém. Vamos fazer algumas declarações que nós temos feito continuamente. E eu fiz algumas hoje aqui para nós. Fizemos segunda-feira. Você tem as suas próprias que eu sei que você é uma pessoa disciplinada. Você tem vivido de forma excelente. Você tem feito todos os dias. Então vamos juntos declarar. Vamos começar com a primeira. Vamos juntos. Declaro. Que eu caminho. Sobre a bênção de Deus. Todo poderoso. Sou cheio de sabedoria. Faço boas escolhas. Tenho direções claras. Declaro que eu sou abençoado com criatividade, boas ideias, coragem, com força e capacidade. Declaro que eu sou abençoado com boa saúde, boa família, bons amigos e uma vida longa. Declaro que eu sou abençoada. Declaro que eu sou abençoado com promoções, sucesso, um coração obediente e uma perspectiva positiva. Declaro que de onde quer, que onde quer que eu coloque as mãos, prosperarei e terei sucesso. Serei abençoado na cidade e no campo. Serei abençoado. Quando eu entrar e quando eu sair, declaro que eu não vou tomar emprestado. E estarei por cima e não por baixo. Serei cabeça e nunca cauda. Declaro agora mesmo que toda palavra negativa, toda maldição que foi falada contra mim está quebrada. No nome de Jesus, declaro que as heranças negativas que estiveram na minha família, ainda que por gerações, já não tem nenhum efeito sobre mim. Declaro que desde este dia em diante, eu vou experimentar um novo sentido de liberdade, uma nova felicidade e uma nova realização. Declaro que sou abençoado em nome de Jesus. Agora com o seu projeto na mão, você vai declarar tudo isso materializado e realizado no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, faça suas declarações pessoais. Aqui eu declaro que tudo que eu projetei para 2015 já foi materializado. que toda a minha vida está abençoada, que será o melhor ano da minha vida e que eu vou terminar em níveis assombrosos. Eu vou terminar vivendo a glória de Deus, como eu nunca vivi. Uma explosão de bênçãos, do favor de Deus sendo derramado sobre a minha vida todo dia. Eu vou terminar gloriosamente abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem que dizer isso para Deus, eu creio. Tem que ativar a sua fé. Deus só pode operar mediante a fé, mediante a fé. Você tem que crer, tem que crer. O poder que está em você é a fé. É a fé. Somente pela fé nós podemos vencer. Não há outro meio, senão pela fé. Com a tua mão estendida para a direção da sua casa, do seu trabalho. Para onde você precisa, declara que uma inundação do favor de Deus vai acontecer lá. Uma explosão do favor de Deus, de chuvas de bênçãos vai acontecer lá. Em nome de Jesus, que a sua vida nunca mais vai caminhar da mesma maneira nem a sua família. Que o Senhor te chamou para um novo tempo, para um novo nível. E você já foi para um outro nível. Você não vai descer, nunca mais a um nível baixo. Você nunca mais vai ceder a carne. Você não vai andar na carne. Você não vai ceder as fraquezas, as tentações. Você crê em vitória. E a sua casa está abençoada, a sua família é abençoada. As barreiras já caíram por terra. Que nenhum poder do mal tem mais poder na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Na sua casa, no seu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você abençoa. Porque você sabe que você tem o poder de abençoar. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos juntos na mesma fé. No mesmo espírito. Na mesma visão. E neste momento, Senhor. Nós concordamos, Pai Todo-Poderoso. Com todas as orações. Clamores, declarações. Com todas. Toda a manifestação de fé. Nós concordamos. Com toda a mudança da vida do teu povo. Com a visão mudada. O espírito mudado. Com o comportamento mudado. Que a pessoa que entrou aqui. Não é a mesma que vai sair. Vai sair uma pessoa transformada. Uma pessoa com o espírito excelente. Pronta para viver coisas excelentes. Eu declaro o melhor sobre a vida do teu povo. Concordo com todas as orações. Ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E desligo aqui na terra. Tudo que vinha roubando. As coisas grandes que o Senhor tem com essa pessoa. Que seja desligada agora em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo. E declaro todas as bênçãos. E honra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. 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 Amém.